Muitas pessoas que estão me assistindo agora têm sérios problemas com o sono. Essas pessoas não dormem direito, não têm uma boa noite de sono e às vezes não conseguem atingir o sono profundo, que é o sono REM. Eu tenho vários vídeos no meu canal falando sobre alguns nutrientes, alguns suplementos que você pode usar para você melhorar o seu sono. Sem falar que você deve também gerenciar o seu estresse. Hoje eu vou falar sobre um elemento químico que eu ainda não falei, que ele também ajuda nessa questão do sono. Principalmente quando você vai para a cama e você começa a pensar demais. É, a sua mente começa a mil por hora pensar no que você tem que fazer ou no que você precisa realizar e você não consegue pegar no sono porque a tua cabeça está mil por hora, tá? Então, esse elemento químico é o cálcio. Mas olha só, preste atenção, o cálcio é um elemento químico que deve ser usado com cautela. Porque a maioria das pessoas suplementa cálcio e elas fazem uma suplementação, usam uma quantidade maior de cálcio e sem alguns nutrientes que devem acompanhar o cálcio. Por exemplo, como magnésio e vitamina K2, que é muito importante estar acompanhando a suplementação de cálcio. Porque o cálcio, se ele não tiver algo que direciona ele para o lugar certo, ele vai provocar aquilo que as pessoas não querem. Principalmente, ir para os tecidos moles do nosso corpo, como o olho, como as juntas, como as cartilagens e também as veias e artérias. Mas o interessante, nesse caso da insônia, é você usar uma suplementação baixa de cálcio no momento antes de você ir para a cama. Porque ele vai ajudar você a acalmar esses pensamentos que estão rodando na sua cabeça aí a mil por hora, tá? Geralmente se indica o cálcio, o lactato de cálcio 100mg antes de você ir dormir. Esse procedimento pode ajudar você nessas questões que eu acabei de falar agora, para você acalmar a sua mente um pouco e não ficar pensando exageradamente a mil por hora, o seu cérebro rodando como se fosse uma máquina muito rápida. Essa suplementação, juntamente com os outros elementos que eu acabei de falar para você, pode te ajudar no quesito sono. Principalmente no sono REM, que é muito importante, que é aquele sono profundo, onde você descansa e tudo se regenera. Pois é, conhecimentos como esse você adquire se você fizer aí um curso de naturopatia clínica avançado da indústria da saúde Brasil. São dois anos de curso. Esse curso, ele vai dar para você no final um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um naturopata, porque a naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações, tá? As aulas são ao vivo, você vai assistir aí do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador e você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. Aulas online e ao vivo, muito interessante para você que está em casa aí e quer colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Então não perca tempo. Se você quiser fazer isso, você pode ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Falar com o PHD doutor naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado e obter todos esses conhecimentos profundos a respeito das terapias naturais, das terapias complementares alternativas.